E aí galera, beleza? Tranquilidade total aí. Meu nome é Samuel e hoje estamos aqui com o jogo Resident Evil Darks Chronicles emulado via PC. E eu vou estar jogando novamente as crônicas de Resident Evil, Operação Xavier, capítulo com Leon e Krellzer. Só vou estar jogando o capítulo 1, só porque o capítulo que eu tinha, ele estava dando direitos autorais, aí pegaram e excluíram o meu vídeo. Vou estar fazendo só ele também. É isso aí, vamos nessa. Bom, é, yes mesmo. Bom, aqui eu vou estar jogando com o nosso amigo Leon mesmo. Vamos nessa. As armas estão todas ok. Vamos dar um Neste aqui. E beleza. É isso aí, é curto de cena, eu vou deixar rolar. Bom. Bom, a história de Leon e Krellzer, é... Ele foi enviado Pra uma missão Em uma ilha Em busca de capturar Xavier Um carinha que... É que tava comprando o vírus E estava infectando aí Todo mundo aí Que a gente vai descobrir Em breve aí Aliás, vocês já podem ter visto lá no meu vídeo Anterior E lá eu já zerei já este mod Só a partinha que deu erro E eu tô trazendo de volta E aí está o nosso amigo Krellzer aí Jack Krellzer Bom, o vídeo deu direitos autorais Por causa das... Por causa das musiquinhas de fundo E dessa vez eu tirei todas as musiquinhas de fundo Eu abaixei o volume da... O volume das músicas E agora eu não vou ter mais esse tipo de problema É isso aí E ali está a ilha Onde a gente vai trafegado É isso aí E é isso aí Chegando aqui Um desertão danado Parece que não tem ninguém à vista E se deparamos sozinhos aqui No local E... O gráfico eu achei da hora E aqui do lado a gente se deparamos aqui com uns... Aqui com uns cartaz aqui de... De uma menina desaparecida Que morava aqui mesmo E ela foi capturada Bom, vocês podem ter visto Lá isso daí Se vocês quiserem saber a história Vocês vão ter que assistir todos os... Todos os meus vídeos aí E é isso aí Bom, o gráfico está da hora Eu gostei muito É... Esse jogo aqui tem pras plataformas UI só E emulador via PC Ah... Bom, estou gravando em qualidade DirectX 9 aí mesmo DirectX 11 estava dando muito erro E tem o OpenGel também Que é a melhor qualidade Mas eu não gosto de... Não gosto de castigar a minha placa de vídeo E ali... Estamos... Estamos... Estamos deparando ali com um... Civil, né? Mas na verdade... Não tem um B E o Gal Cuidado Bom, vou deixar as configurações aí do PC Para rodar o Black Z-Rode Eu estou rodando com uma GTX aí E é isso aí Morto E ali se deparamos com mais zumbis É isso aí Opa Bom, o emulador sempre dá umas travadinhas assim Normal Vocês podem ter um PC danado aí Que vai estar dando O mesmo resultado Bom, agora se deparamos com mais zumbis aqui Nossa, cara Eu sou muito ruim para dar headshot E lembrando Vocês atirando em Depois eu vou falar Vamos matar esses zumbis aqui Headshot Qualquer coisa que vocês encontrar Essas coisas assim Vocês sempre vão achar nuções Bônus E... E... Etc Bom, esses sacos aqui também Olha lá Achamos um ouro aqui Beleza Opa Opa Headshot Ajudamos o nosso amigo Creuzel aí Nossa, cara Mais essa Opa, granada Aí é bom Tirem em tudo Sempre acham alguma coisa Difícil não achar Tirem em tudo mesmo Olha lá Já achamos dinheiro ali Beleza Olha lá Mais dinheiro Tirar na melancia E é isso aí Nossa, parece que é um açougue ali Opa Uma erva aqui Que é sempre bem-vinda Para A casa de danos Aí no life Aí a gente Vai estar usando Essa erva Vai Tentar me agarrar Não Beleza Mais zumbis Ficamos cercados Agora Mas a gente Vamos ter uma chance De estar Escapando Sai pra lá É isso aí A gente vai pular aqui Com o Creuzel E lembrando que Esse jogo A gente só controla A mira O personagem Ele é automático Do jogo Ah, eu achei legal também Porque bastante gente Não gosta, né, cara É isso aí Obrigado.